Eu moro no melhor lugar dessa cidade Eu tenho casa e um carro massa na garagem Meu nome tá limpo, melhores amigos E um coração em desvantagem Vou te falar porquê Por fora tá tudo lindo Tô enganando a vontade de chorar sorrindo Coração insiste no mesmo assunto Um só falta você Um só que pra mim é tudo Eu tenho tudo, tudo, tudo que é nada sem você Tudo, tudo, tudo que não vai me preencher Eu cometo de orelha, foi e me deixou com frio Eu vou seguindo assim, ponso cheio, coração vazio Tudo, tudo, tudo que não vai me preencher Eu cometo de orelha, foi e me deixou com frio Eu vou seguindo assim, ponso cheio, coração vazio Tudo sem vocês é nada, viu gente? Por fora tá tudo lindo Tô enganando a vontade de chorar sorrindo Coração insiste no mesmo assunto Um só falta você Um só que pra mim é tudo Eu tenho tudo, 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 tudo que é nada sem você Tudo, 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 tudo que não vai me preencher Eu cometo de orelha, foi e me deixou com frio Eu vou seguindo assim, ponso cheio, coração vazio Eu cometo de orelha, foi e me deixou com frio Eu vou seguindo assim, ponso cheio, coração vazio Eu vou seguindo assim, ponso cheio, coração vazio Eu vou seguindo assim, ponso cheio, coração vazio